Doutora Rosana, ouvir o ministro da Saúde dizer que as mortes de crianças por Covid não pedem decisões emergenciais é o retrato de um descaso absoluto. Vamos deixar claro aqui, pela ciência, qual a urgência da vacinação em crianças neste momento. As crianças, neste momento, é a população que está mais desprotegida, exatamente porque eles não foram vacinados. Então, se você pegar qualquer exemplo de qualquer país onde está um pouco mais à frente da gente a circulação, por exemplo, dessa nova variante, a porcentagem de crianças acometidas é muito maior. E no Brasil, não preciso ir para fora, aqui no Brasil nós temos 301 crianças entre 5 e 11 anos que morreram e não precisavam ter morrido se a gente tivesse vacinado. A função das vacinas das crianças é exatamente para atenuar esse tipo de quadro. Óbvio, os adultos, os idosos, os vulneráveis têm quadro mais grave, sem dúvida. Mas as crianças também têm, Karen. O que eu sou totalmente contra nessa atitude é você privar crianças de risco, obesidade, asmático. Por que eu vou privar essas crianças do direito dos pais protegerem elas? A consulta pública vai ser natural. O pai que não estiver convencido, não leve. Os adolescentes, a nossa cobertura em adolescentes está super alta. A população já deu a resposta em relação a isso. Então, para que eu vou fazer uma consulta pública se a ciência, toda a ciência, já cancelou a vacinação? Então, para que eu continue a aprovação?